Eles estão acostumados a acordar de madrugada. Os feirantes precisam abastecer as bancas cedinho, com frutas e verduras. Os sintomas do início do horário de verão aparecem novos. Muito sono mesmo. Chego mais 10 horas da manhã, tô piscando, caindo de sono, mas vai, né? Dá aquela moleza no decorrer do dia, mas nos 15 dias a gente já tá recuperado pra isso. Difícil controlar a sonolência. Com a rotina pesada de taxista, José não resistiu. Tem que cochilar um pouquinho mais pra compensar o que levanta mais cedo. Para garantir o pãozinho logo cedo, o padeiro dormiu na padaria. Seis horas da manhã os clientes tão aqui. Independente se é horário de verão ou não, eles querem o pãozinho quentinho na mesa, né? E hoje muita gente nem vai tomar aquele cafezinho em casa, não vai dar tempo. É que a primeira segunda-feira do horário de verão é muito conhecida pelo grande número de pessoas que chegam atrasadas no trabalho. 15 minutos, tem que alongar pra 20 minutos, né? Horário de tolerância mesmo. Segundo este médico, o organismo leva em média uma semana para se adaptar à mudança. A recomendação é entrar em contato com a luz, natural ou artificial, assim que acordar. Essa luz é importante porque ela inibe uma substância no nosso organismo que é a melatonina. Que quando ela persiste, né? Atuando, ela acaba dando sonolência e cansaço nas pessoas. Com o dia mais longo, a demanda por energia elétrica em Mato Grosso deve reduzir 5,5% no horário de pico, de 6 da tarde às 9 da noite. Em quatro meses de duração, a economia deve ser de 24 mil megawatts hora, o suficiente para abastecer Chapada dos Guimarães por um ano. É muito importante um horário de verão porque você aumenta as horas de sol durante um determinado dia, né? Então isso faz com que a gente economize uma vez que, se estendendo por mais de uma hora o anoitecer, você deixa de acender lâmpadas e até ligar algum equipamento que é desnecessário numa situação de claridade. Se é ruim ter que levantar mais cedo, por outro lado, muitas pessoas querem aproveitar ao máximo a luz do sol. Você pode sair, dar uma volta no parque com as meninas, passear, né? E aproveitar o dia um pouco mais.